Fala aí galera, hoje eu vou cantar a música Previsão do Tempo, música nova do Fernando Sorocaba Quem gostar dá um joinha e se inscreve no canal, beleza? Vamos lá A Previsão do Tempo diz que hoje a noite vai fazer 3 graus Minha mãe é o dia inteiro, vai ficar churroso, eu vi no jornal Eu tava pensando se você não fosse fazer nada Será que você não queria vir aqui pra casa? Eu alugava um filme bom pra gente assistir E aproveitava o barulho da chuva pra gente dormir Faz da minha cama a sua cama Da minha vida a sua vida Faz assim amor Vem hoje e amanhã, vem todo dia Faz do meu sorriso, teu sorriso Do meu abraço, seu amigo Faz meu coração contente Vem hoje e amanhã, vem todo dia De minha cama a tua cama De minha vida a tua vida Faz assim amor Vem hoje e amanhã, vem todo dia Tentou alento, me respiro Faz meu coração contente Vem hoje e amanhã, fica aqui pra sempre Fica aqui pra sempre A previsão do tempo A previsão do tempo diz que hoje a noite Vai fazer 3 graus